Harry Potter e a Câmara dos Segredos Altice Arena, dia 3 de Fevereiro Assista ao filme de concerto com a banda sonora tocada ao vivo por uma orquestra com mais de 90 músicos em palco Harry Potter e a Câmara dos Segredos O filme de concerto, dia 3 de Fevereiro, na Altice Arena, em Lisboa